Hoje eu quero te contar a história de uma banda que conseguiu, com seu trabalho no Spotify, construir uma turnê e hoje se firma entre as grandes promessas da música norte-americana. O papo aqui é sobre a Camp, uma banda que começou como uma dupla formada por Evan e Taylor, dois caras que ouvinham velho folk americano, um tocava banjo, outro tocava violão e era esse o formato de show, violão e banjo, que eles começaram a empreender nos Estados Unidos e tocando como todo mundo começa, barzinho, festa de amigo, 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, 1 pessoa assistindo o show, basicamente era isso o que eles tinham e eles se divertiam fazendo isso. E como qualquer artista que está começando, gravaram ali a sua primeira música, distribuíram a música para o streaming e ficaram observando sem nenhuma estratégia de marketing a princípio. O lance era gravar, começar a distribuir essa música e ver se as pessoas iam gostar. E o resultado começou a ver, né? Depois de um mês eles já começaram a ver ali mil streams, foi o primeiro número, a primeira métrica que chamou a atenção dos caras e ele, caramba, mil pessoas estão gostando da nossa música, estão ouvindo, a gente não fez nenhum trabalho digital. E aí o Spotify pega uma das músicas deles e coloca numa playlist. A playlist alavanca o trabalho, naturalmente, eles passam de mil para 30 mil streams e a partir de então o trabalho deles começa a ser visível em outras playlists. Eles mesmos dizem que o formato de som deles é muito coeso, você consegue ver uma unidade sonora entre todas as faixas. Mas é folk, é música simples, é violão, é banjo, tem uma percussão uma hora ou outra. E o Spotify conseguiu categorizar muito bem a música deles como aquele folk matinal, a música matinal. Eles começaram a entrar em playlists que servem muito bem a esse tipo de comportamento, principalmente do americano. Músicas que você gosta de ouvir quando está acordando, folk matinal. E muitas playlists começaram a veicular os caras, até que eles perceberam uma coisa. O público não apenas ouvia o grupo nas playlists, mas compartilhava muito as músicas do grupo. Fato que acabou levando os caras para a playlist principal do Spotify, que é a Viral 50. Aí os números foram para as galáxias, eles começaram a ver realmente que digitalmente a marca deles estava começando a ficar muito forte. E aí bateu aquele seguinte insight, será que essas pessoas que estão ouvindo as nossas músicas, elas estão ouvindo porque eu estou na playlist ou realmente esse público está consumindo meu material mesmo, está indo para o meu perfil, está me vendo como artista? Será que é só momento ou tem identificação dessa audiência com o nosso trabalho? Eles começaram a mapear isso, eles começaram a ver, caramba, tem muita gente de determinadas localidades ouvindo o álbum inteiro. Eles começaram a ver que existia uma consistência e um número interessante de pessoas ouvindo o trabalho deles de forma completa no Spotify. Por exemplo, eles viram que em Nova York, cerca de 300 pessoas tinham ouvido o álbum inteiro, de cabo a rabo, sem pular faixa. Isso foi uma métrica importantíssima. Em South Lake City, mais uma centena de pessoas em outros estados também. Qual foi a sacada, qual foi o insight da banda? Vamos arriscar e vamos começar a fazer shows nesses lugares. Se a gente tem 300 pessoas ouvindo esse material de forma consistente, a gente tem fãs. Se nós formos apresentar esse trabalho ao vivo, essas pessoas vão. Se a gente vender ingresso, essas pessoas poderão comprar. E eles começaram a organizar shows nas localidades onde eles eram mais populares com base nos dados colhidos no Spotify. O primeiro lugar que eles fizeram o show foi em Nova York e eles alugaram o Mercury Lounge e lotaram a casa. Mais de 300 pessoas apareceram, primeira vez que eles tinham pisado em Nova York e estava ali o público que estava ouvindo os caras no Spotify. Depois eles partiram para St. Louis, mais 400 pessoas ali ouvindo os caras que acabaram comprando ingresso e foram ver a banda ao vivo. Depois mais 600 em South Lake City. E aí a coisa não parou, eles rodaram os Estados Unidos praticamente inteiro. E hoje eles são uma das bandas que mais tocam em festivais independentes nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Hoje eles disputam lugares entre os top 10 do mainstream, mesmo sendo artistas independentes. Já figuraram entre os top 10 da Billboard várias vezes. Lançaram ano passado um disco novo, o Buy and Buy, que eu recomendo que você ouça. Um discasso que já está na minha playlist pessoal, ouço praticamente toda hora. Nos Estados Unidos eles já tocaram praticamente todos os grandes festivais do nicho, do segmento deles. E a tendência agora é a coisa ir para fora, como já está acontecendo. Estiveram no Jimmy Kimmel fazendo a apresentação. Jimmy Kimmel, se você não sabe, é o entre aspas o Danilo Gentili. Na verdade o Danilo Gentili é o Jimmy Kimmel daqui. Jimmy Kimmel tem um dos principais talk shows dos Estados Unidos. Então uma banda independente que começou do zero, sem nada, sem ninguém, e ainda é independente. E focou nos dados do Spotify. Mas eu não sei se você reparou que eles estavam de olho não apenas no número de ouvintes, no número de streams, mas se realmente esse público que estava no Spotify estava conectado com eles na plataforma. Muita gente cai na ilusão de ficar colhendo streams porque alguém colocou em uma playlist. E ele está ganhando muita visibilidade, muita gente ouvindo. Mas será que essa pessoa, ela clicou para conhecer você, foi no seu perfil? A playlist, ela chama atenção. É aquela ativação inicial. Mas o que vai realmente consolidar aquele público, é se essa pessoa se interessar em conhecer você. Ela vai no seu perfil, ela não vai ouvir só a música da playlist, ela vai ouvir outros singles, ela vai ouvir um outro álbum, um outro EP, vai permanecer o máximo de tempo possível ali no teu perfil. Isso o algoritmo do Spotify também olha e te entrega mais por isso também. E eles entenderam que sim, tinha e tinha de forma muito geolocalizada. Regiões específicas tinham esse comportamento. E daí veio o insight de criar uma tour. Eu tenho muita popularidade em tais lugares e vamos promover shows nesses lugares. Muito legal o caso da Camp. Sugiro que você ouça se você gosta de música folk, violão, enfim. Muito legal esse duo, que agora não é um duo, agora são três pessoas. Já tem vários convidados, muitos convidados também. Mas uma baita banda, um grande artista, beleza? Fico por aqui. Embaixo do vídeo, link-se para o meu treinamento palco digital, para o meu grupo no Telegram. E se inscreva no canal, se você não é inscrito também. Toda semana tem vídeo aqui, beleza? Um abraço e tchau, tchau.